Música Olá, eu sou o Newton Santos e este é o canal NBS que esta semana faz uma homenagem ao Dia Mundial do Rock e para começar vamos lembrar o porquê desta comemoração que move todo mundo e claro também o Brasil onde músicos e fãs se unem para comemorar este importante movimento da nossa música que passa por gerações, aí até hoje é um dos mais importantes estilos musicais Em 13 de julho de 1985, Bob Geldof organizou o Life Aid um show simultâneo em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos O objetivo principal era o fim da fome na Etiópia O evento chamou a atenção por contar com a presença de muitos artistas famosos da época e entre os participantes estavam The Who, Statico, Led Zeppelin, Dire Street, Madonna, Queen, John Bice, David Bowie, Baby King, Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton e Black Sabbath Os shows foram transmitidos ao vivo pela BBC para diversos países e abriram os olhos do mundo para a miséria do continente africano Em 2005, 20 anos depois do primeiro evento, o Bob Geldof organizou o Life 8 Uma nova edição com uma estrutura maior e em shows em mais países Desta vez, o objetivo foi pressionar os líderes do G8 para perdoar a dívida externa dos países mais pobres e erradicar a miséria do mundo E no Life 8, o grupo de rock britânico Pink Floyd se reuniu em sua formação clássica pela primeira vez depois de 20 anos de separação Outros países e localidades não tem uma data específica para celebrar este estilo musical Ou tem outras datas Nos Estados Unidos, poucas pessoas comemoram a data no dia 9 de julho Em homenagem ao programa American Bandstand do Dick Clark Que estreou nesta data o programa que ajudou a popularizar o rock and roll nos Estados Unidos E apesar de se chamar Dia Mundial do Rock Esta data do dia 13 de julho só é comemorada no Brasil E ela começou a ser celebrada em meados dos anos 90 Quando duas rádios paulistanas dedicadas ao rock, a 89 FM e a 97 FM Começaram a mencionar a data nas suas programações A celebração foi amplamente aceita pelos ouvintes E em poucos anos passou a se popularizar em todo o país Entretanto, esta data é completamente ignorada em todo o resto do mundo E para esta homenagem ficar mais quente e original Nós vamos fazer uma visita ao nosso amigo Um dos grandes comunicadores da época Desde os anos 80 Que tem em sua biografia uma invejável história Com os grandes nomes do rock nacional e internacional E ele é de Mauá Rodo VT Muito bem, eu já estou aqui na casa do Beto Peninha E eu vim aqui para fazer um convite para ele A dona Alicina, que é a mãe do Beto Peninha Já liberou a casa aqui E a gente vai fazer assim uma surpresa Eu quero encontrar com ele aqui Sem que ele saiba que nós estamos chegando aqui na casa dele Já está sabendo que nós viríamos para cá Mas ele não sabe que é nesse exato momento Que nós vamos entrevistá-lo Vamos lá, vamos ver se ele está por aqui Deixa eu ver É aqui o quarto dele? É a sala, né? Aqui, deixa eu ver Oi! Beto Peninha! Meu grande amigo Tudo bem, rapaz? Satisfação Eu queria fazer a surpresa A sua mãe falou Não pode subir E está tudo certo No mínimo, eu estou ouvindo rock O que você estava ouvindo nesse momento? Não era rock Não era? O que você estava ouvindo? Nina Simone Quem que é Nina Simone? Uma cantora maravilhosa de jazz Dos anos 50, 60, 70 Fabulosa Então além do rock, você gosta de jazz também? Sim, bastante Estou aqui surpresa, Dilton O Beto Peninha é um grande amigo da gente Beto Peninha, na verdade eu vim aqui para te fazer um convite Eu falei que eu viria aqui fazer uma reportagem com você Para a gente conhecer um pouco mais da sua carreira Talvez Mauá não saiba Que nós temos esse talento do rock Nós, dia 13 de julho agora A gente comemora o dia mundial do rock E você tem uma passagem, assim vamos dizer, especial no rock Você trabalhou por muitos anos na 97 FM No auge do sucesso E aí eu queria falar um pouco sobre a sua carreira Aí no final eu queria fazer um convite para você Não quero falar, mas eu só quero que você aceite esse convite Você topa? Ó, topo, topo É coisa boa Oi, que bom, topo sim, opa Beleza Pra você, meu irmão Ô Peninha, eu estou vendo aqui que tem uma tonelada de coisa aqui maravilhosa Que que é isso aqui, hein? É tudo a sua coleção, é isso? Aqui é seu espaço? É É onde eu fico estudando música, fico pesquisando e curtindo o som, né? Você tem muita raridade aqui, né? Ó, é uma parte E eu estou vendo animalzinho aqui, ou pra quem não sabe O Beto Peninha, além de tudo, ele é um ativista, né, ô Peninha? Que com certeza, meu Deus do céu, cara, em primeiro lugar os bichinhos Né? A gente gosta muito, né? Quanto, quantos cachorros você tem, Beto? Bom, eu já tive 20, 25 Mas aí foi complicado, foi doando, né, Newton? Arrumando as pessoas que realmente gostam dos bichinhos, né? Esse quem? Esse aqui estava na rua também Esse é o Lupe Esse é o Lupezinho, está aqui com a gente Cachorro muito inteligente E amigo, fiel Beto, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história Posso arrastar uma cadeira aqui, não? Quero até sentar aqui junto com você Pra gente botar um papo Ficar aqui perto desse cenário aqui Você tem coisas maravilhosas aqui Da época do rock E como eu falei pra você Dia 13 de julho, né? É o dia mundial do rock, né? Como começou? Qual foi a sua A sua primeira A sua primeira identidade com o rock? Ah, sim, Newton Eu ouvia muita música brasileira na família Todo tipo de música Eu tenho influência muito grande Meu pai, que é radialista também E minha mãe A casa sempre teve música Todo tipo de música Mas o rock, assim Foi uma coisa com tipo 9, 10 anos Que eu já ouvi Elvis Presley Minha mãe curtia muito isso aí De Elvis Presley É Glenn Miller Ray Collins Fui essas coisas todas, né? Eu, como você já sabe Você é meu amigo Você conhece um pouco da minha história Eu vou falar a verdade Eu entrei com 14 anos Na Rádio Excélsior Estava vagando Procurando emprego lá Magrelo, cabeludo Parecia uma caveira cabeluda Igual fala o outro lá Aí eu fui na Rádio Excélsior Eu já tinha ido lá Uma vizinha minha Já tinha me levado aos 9 anos Aí 4 anos depois Eu passei por lá Eu falei Olha, aqui é a Rádio Acho que eu conheço isso aqui Aí eu já cheguei lá No balcão da Rádio E falei pra uma moça lá Moça, você tem um sanduíche Um refrigerante E um real pra mim voltar pra Mauá Mauá? O que é Mauá? Eu falei Calma, não é pé vermelho, não, né? Santo André, você conhece? Ah, sim, é Costadinha Santo André Bom Comecei a trabalhar naquela hora Entendeu? E é uma puta história Que eu vou contar Ela é na Rua das Palmeiras, né? Na verdade é Excélsior Depois passou a Rádio Globo É isso ou não? Excélsior Rádio Nacional Que era do grupo Da TV Globo Aí depois virou Rádio Globo Né? A M e FM Era a M Só a M na época Depois que veio a FM E você ia fazer o que lá na rádio? Era discotecário isso? Discotecário Discotecário Eu nem sabia o que era da filografia Olha aqui Aí a história é meio longa Eu sou só resumindo aqui pra você Que o resto eu vou contar no meu livro O Menino O Rádio E o Rock'n'Roll E o Rock'n'Roll Não é uma biografia, Newton É uma homenagem A todas as pessoas que eu conheci na vida E vice-versa Através do rádio E do rock Então é isso aí Comecei com os 14 E tô aí até hoje Já faz tempinho O Peninha tem uma história maravilhosa Aliás você tem uma história Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso Você trabalhou com o Raul Seixas Mas eu sei um pouco da sua história E quando ainda você trabalhava na Excelsior Teve uma passagem ainda com a Rita Lee Que chegou na rádio Como é que foi aquela história da Rita Lee? Você me pegou de surpresa aqui, cara Bom, a Rita Lee me via Todo mundo da São Livre Ia divulgar as músicas lá Que era do São Livre A Rita Lee me viu E magricelo Oclinho, oclinho redondinho Eu usava boné de marinheiro Gostava, eu gosto até hoje de boné Aí ela falou assim Putz, parece o professor Pardal Meu, a Rita Lee falou isso Eu olhei bem pra ela Eu falei Rita, eu não acredito Ficou Pardal e Peninha Entendeu? E certa vez a Rita falou de mim Num programa lá da Rádio Excelsior E a galera do ABC ouviu Pô, mas será que é o Peninha mesmo? Beto Peninha de Mauá Então a partir daí Comecei a ficar famosinho Aí nasceu o Beto Peninha É isso? O Beto Peninha, na verdade Foi um apelido dado pelo meu ídolo Um cara que tinha queimar Ah, ele era muito avançado do tempo O René Lipe E certa vez a gente estava ouvindo música com ele Credence e tudo essa coisa Tudo eu conheci muita coisa com o René O René era bem avançado E bem ligado no mundo do rock'n'roll E a gente era tudo pivetinho E curtia tudo que ele colocava lá Aí minhas bagunças Eu sempre fui meio humorista, né? Falou, meu Deus Parece o Peninha Atrapalhado Oclinho A blusa rolê E o boné E na verdade O Beto Peninha nasceu aí Entendeu? Então ficou Pardal Lá no meio artístico Lá da Rádio Gravadora E Peninha E Peninha Depois de quanto tempo você saiu da Excelsior E Rádio Globo Pra você poder depois Ter uma passagem Que você saiu pra trabalhar em rádio já Como comunicador, não é isso? Não, você foi programador Primeiro foi gravadora Depois que você foi pra Rio Claro Como que foi? Eu passei em algumas rádios Em seguida a Warner Estava entrando no Brasil Por um intermédio da gravadora continental E os divulgadores me viram lá Viam que eu era agitado Mostrava tudo que é música Me contrataram com 19 anos Aí eu já fui trabalhar com o Raul Seixas Pô, mas que privilégio, né? O que você lembra da sua estada com o Raul Seixas? Tem uma coisa interessante que o Raul falava A gente ficou muito amigo, muito colado E eu presenciei as brigas dele As discussões com o Paulo Coelho E levava água, café Outras coisas mais que eles pediam pra lá E o Raul falava assim Ô, Pardal Senta aqui Eu falei Fala aí, Raul E aí? Pô, cara, cuidado Você vai se lascar, bicho Você é muito bonzinho Como assim? Sem a cara de bonzinho É muito bonzinho Ó, vou te dar um alôzinho Ô, Luque Assim Para os pombas Você dá milho O Raul falou isso pra mim Não esqueça até hoje Para a ovelha Você passa a mão em cima da ovelha Mas cuidado quando passar a mão por baixo Que deve ter um lobão lá Perigoso E pra onça Você grita mais alto E mostra os dentes Falei, nossa, Raul Tá louco Tá muito doido, né, Raul? Ele falou Não, você vai ver um dia De fato Rolou quase tudo isso aí Viu, Nilton No caminho No meu caminho artístico A minha carreira toda Sabe As pessoas às vezes confundem Assim A sua bondade Com um otário Alguma coisa Aproveita muito Da tua pessoa física Assim e tal Isso aí, do Raul Eu tenho muitas lembranças E foi na época do LP Mata Virgem Pela Warner Mas lá, Nilton Teve outras coisas Eu fui o primeiro cara A tocar uma música ao vivo Brasileira No rádio Nunca havia tocado música Nenhuma Mas peraí Nessa ocasião do Raul Você trabalhava Na Gravadora Na Warner Na Warner Como divulgadora Olha só Aí eu toquei Chururô do Gilberto Gil De Montreux Na Rádio Celso Claro Todo mundo era amigo meu Trocou E a partir daí Foi o start Para a coisa toda Aí eu peguei gosto Pela coisa Pela comunicação mesmo Eu amo De paixão o rádio Rádio e TV Então é aí, Nilton Eu tenho muita coisa Para falar, rapaz Guilherme Arantes Marina Começando com Marina O Guilherme Que é meu amigo até hoje Guilherme Arantes Gente finíssima Inteligentíssima Gente fina, Nilton E é isso aí, cara Tá Aí depois você saiu Das gravadoras Aí que você foi Para o rádio Primeiro O seu primeiro processo Foi o rádio A Rádio Celso Da Celso Você foi para as gravadoras A Warne no caso Aí você voltou Para o rádio É isso? No meio Na verdade Eu já tinha uma experiência Uma rádio aqui de Santo André Bem antes Bem antes Novinho Com um amigo Isaac Ele já faleceu Tinha uma rádio ABC Em Santo André Uma rádio Que hoje é Trianon Uma outra rádio Esqueço o nome Eu já fiz meu primeiro teste ali O dono chegou Num domingo Num domingo Que não ia ninguém Pegou nós dois Falando lá Ele na sonoplastia E eu falando Do lado de lá Essa foi a minha primeira experiência Tocou nós dois de lá E a outra foi Na própria rádio Excélsior Num domingo De folga O grande voz Do rádio brasileiro Da TV brasileira O Kaká Falou Peninha vem aqui Fala no rádio ao vivo aqui E que música você vai tocar Mas é queimar roupa Sentei como se fosse um locutor Minha primeira música é Tratos a bola Da Rita Lee Foi horrível Foi horrível Cara Sai daí Sai daí Ele entrou no ar Ao vivo Disfarçou E essa é uma das histórias Bom A partir daí Nossa Eu fiz muita rádio no interior Litoral paulista Mas teve uma passagem Antes Em Rio Claro Ou foi depois Não não Eu tava já em Rio Claro Eu saí pelo mundo Essa de Rio Claro Você ficou aqui Seis meses E colocou a rádio em primeiro lugar Até onde eu sei Nilton A verdade é assim Essa rádio era o último lugar Em toda a região Rio Claro Limeira Araras Aquele lugar Tudo onde Faustão ficava também Araras Araraquara Essas coisas todas Opa gostei Um recadinho aí pra você E aí Nilton Eu fui pra lá Meus tios moram em Rio Claro Eu tinha amigos também Em Limeira Eu fui falar com o dono da rede O cara olhou assim pra mim Aqui em Limeira não Mas eu tenho uma rádio em Rio Claro Que quem sabe que você pode fazer alguma coisa Eu topei na hora E aí sabe Forasteiro Paulistano De rádio de São Paulo Tal, tal, tal Uns gostaram de mim Outros Que era da rádio já há muito tempo Estava acostumado com aquela mesmice Não gostaram muito da minha pessoa lá Olha, eu vou resumir Nilton O cara não faturava há anos Anos a rádio em último lugar Em seis meses A rádio ficou número um Com poucas ideias Algumas ideias na região E o segmento dessa rádio era rock? Pop É pop Mas pop rock Tocava tudo O cara tinha vários segmentos Manhã, tarde, noite e tal E aí na madrugada a gente trabalhou Meia noite Beto Peninha Onde nasceu a sessão rocambole O som mais pesado do planeta Aí tocava Frank Zappa Tocava Janis Joplin Depois Santana E aquelas peças longas do Jethro Tal Essa coisa toda Aí imitava o Jacques do Kaleidoscópio Que é meu ídolo e meu amigo hoje, né? Cheguei a trabalhar com ele na rádio Excelsior Mas Nilton, foi por aí Aí de Rio Claro Aí de Rio Claro te chamaram para trabalhar em Santané Pelo sucesso de Rio Claro Ficaram sabendo da audiência Aí de ter mais para trabalhar em 97 Foi isso? Exatamente, divulgador O Wagner, o chefe da divulgação na EMAI Alguma coisa assim Deu o toque para mim Peninha, quando você vai falar Eu não volto para São Paulo Quando é sua folga? Falei, no próximo feriado Aí nesse feriado Pegou e me levou na 97 Me apresentou para o Zé Antônio Constantino Tá bom, então começa agora Eu falei, como? Larguei o Claro Larguei tudo lá O dono ficou louco Hoje é meu amigo, o Zovico É dono de uma rede de rádio agora E a TV Jornal da região de Campinas e Limeira Então a história na 97 foi isso Foi o auge onde estourou O primeiro programa de heavy metal do país Nessa época você tinha um apelido Quem te deu esse apelido? Então Foi engraçado Eu recebi em 3 anos Acho que 10 mil cartas Escrita por cartas Olha só E aí falava Ô meu capitão, legal Meu capitão pra cá E os outros locutores Rui Monteiro Foi o primeiro locutor da 97 Grande cara, grande amigo Falei assim E agora com vocês o capitão de aço Beto Palhaço Falei, Rui, você tá louco, mano É, o capitão de aço Aí foi Rui Monteiro Locutor de banheiro Já na hora Pronto, Newton Aí as cartas chegavam ao capitão de aço Beto Peninha Ficou até hoje, bicho E naquela época Era uma febre, né O capitão de aço Nossa, virou uma febre Porque era muito caro os discos E esses discos Eu aprendi e conheci Por exemplo, o Judas Eu ouvia no Valsir O Valsir não era no Valeu e Agabau Era lá em cima Acho que na Constantino O Valsir Chalas Da Udstock Discos Que é um grande amigo Inspirador também E ele mostrava essas coisas E emprestava as bolachas importadas também E eu tocava na 97 Na sessão rocambole E todo domingo Pós-macarronada Da dona Alicina Ah, Newton Virou febre Porque era muito caro E a molecada Esperava o domingo Falava, tá acontecendo alguma coisa Que som é esse? Pelo amor de Deus Que som é esse? E um falava pro outro Boca a boca E gravava nas fitinhas Basf Né? E por incrível que pareça Até hoje, Newton Depois de 30 anos Tem amigos, colecionadores Até com o meu último programa Na 97 Quando eu saí da 97 Eu não tenho nada, meu Gravado Eles têm Uns vão postar aí No Facebook E aí ficou, Newton Hoje, segundo eles Eu sou considerado O primeiro cara no país Até um programa de heavy metal Foi uma hora Depois de duas horas Depois passou quase a tarde inteira O Zé falou Ah, toca isso aí O Zé figura fantástica Zé Antônio Constantino E aí, Newton Até hoje, cara No metal Nós estamos mostrando Uma carteirinha As pessoas que estão nos assistindo Estão vendo essa carteirinha Que é a sua carteirinha Da época da 90 Da 97, né? Da 95 Qual que é a emoção sua? Lembrando que O rock nessa época Era o auge mesmo, né, Peninha? Olha, nessa época, Newton Através da rádio Já estava acontecendo Um monte de coisa, cara O Luís da Baratos Afins lançando O SP Metal O Valsir Schalas Trazendo bandas E, cara Um movimento de bandas Assim, enorme A molecada Assim Pô, Viper Nossa, pelo amor de Deus Ia na rádio Ia na rádio Marcelo Nova Corzuz É um monte de banda Era uma coisa espetacular Então, uma coisa foi ajudando a outra Entendeu? Projetos O Barbieri fazendo o rock na praça Foi uma coisa de louco, cara Agora, a parte assim Que eu acho muito legal Principalmente pro cara Que é do rock, né? Que já trabalhou no rádio E conheceu vários artistas Nacional e internacional Aliás, eu sei que você tem uma agenda Eu já vi ela, né? Depois eu gostaria que você mostrasse Pro nosso telespectador, né? Pra quem está nos prestigiando agora Que são alguns autógrafos Que você recebeu na época O pessoal passava pela rádio, né? Entre esses autógrafos Eu me lembro que você tem Um autógrafo Da Legião Urbana Você pode mostrar pra gente, não? Pois não Newton, foi uma coisa incrível A 97 foi uma das pioneiras Uma das maiores rádios do país Até essa abertura pro rock and roll Lá passou Paralamas Passou todo mundo por lá O movimento de 80, de 1980 A 97 foi estandarte disso aí, cara Foi a onda que jogou tudo isso no ar, sabe? Capitão Inicial Camisa de Vênus Ira Todo mundo estava lá Visitando a gente Era uma coisa de louco a rádio Tipo School Radio Rádio de Universidade dos Estados Unidos Sabe essas rádios? Pena que não existe mais Eu digo assim Não tem mais rádio Não tem mais aquela audácia Aquela coisa de segurar a bandeira do rock, né? E esse livro Eu lembro que o Zé Me mandou pro Rock in Rio Primeiro Rock in Rio em 85, cara Eu fiquei no Copacabana, sabe? No Copacabana, não É lógico Não como hóspede Como penetra mesmo lá, né? Fiquei no Copacabana Na piscina Lá no parapeito Até lançaram um amigo meu Colocou uma foto minha Eu no 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 Do Copacabana Junto com Scorpions, cara Eu fiquei ali com Cosi Power Com Whitesnake Eu tô vendo ali Que você tem um autógrafo do Iron Maiden É isso? É o pessoal do Iron Maiden, é isso? Só eu tenho esse quadro E o Valsir Chalas Aqui em São Paulo O Valsir foi o mestre dos mestres Do metal nacional E internacional Ele trazia Tinha amigo com o Zarzula Que foi o primeiro disco Que lançou o primeiro disco do Metallica Que ele é now, né? Se can't destroy Que era o tema do programa rocambole Que hoje virou hino, né, Newton? Eu vi também Logo que eu cheguei aqui Você tem um quadro ali Com o convite, inclusive De um dos Dos Músicos do Croydense Como é que foi? O John Fogart Meu experiência Minha vida toda Eu era pequenininho Eu tinha 10 anos ouvindo isso aí Ou o René Lippe Que botava isso pra gente ouvir E aí ele veio 2007, 2000 e pouco Veio pra cá Eu fiquei cara a cara com ele Ele veio com os filhos Cara, a emoção foi tão grande Que eu Demorou pra me acordar Depois que ele foi embora Peguei autógrafo Tá lá autografado o quadro O convite, né? E tem a camisa xadrez dele também Só que essa aí custou 100 reais Não tá comigo A camiseta já foi, Newton Ali parece que tem um de purple também É um vinil, aquele de purple Vinil com selo da 97 E meu irmão trabalhava na Rode Runner Maurício Já trabalhei com o Maurício Isso, você trabalhou com o meu irmão Você tem uma história também no rock Aliás Que é nacional, viu Newton? Aliás, o Maurício É um grande amigo da gente Eu trabalhei com o Maurício Inclusive Tem um roqueiro Que eu trabalhei com ele Junto com o Maurício Você deve conhecer o Landau Que é o irmão do Rogério Frauzini E também do irmão dele É o Landau Aliás, na época Que eu trabalhei no Landau A gente gravou uma música Pro Luciano Huck Que é aquela música Que é tema Do 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 Aí Eu trabalhei com a música do Landau, inclusive, que tem uma música não tô fazendo nada não me recordo bem, mas o Landau também é um roqueiro, né? Sim, sim o Frauzino, depois o Maurício inclusive o Maurício foi pra Sony e tinha uma banda nova tal de Jota Quest, olha só muitas bandas que tinha nação livre e meu irmão foi responsável pelo voto de Minerva, da banda ficar e não continuar na Sony, que a Sony tava apodando alguns artistas e hoje tá aí o Jota Quest, né cara? Tem uns família tem uma grande história no rock and roll, né Newton? Agora nessa sua passagem pela 97 que eu acho que a sua história é maior, assim, é claro, toda a nossa história, pra você chegar até a 97 tem um, tem um, é tudo uma coisa muito emocional de você trazer, até você trazer os dias de hoje, né? Mas a 97 foi assim, o auge da sua carreira, né? A 97 foi uma coisa inesquecível uma coisa fantástica até hoje dou autógrafo na galeria do rock tem pessoas que lembram de mim e tem um grande grupo do metal que me acompanhava desde aqueles tempos e visitava, eu deixava todo mundo ir num domingo lá, a porta era aberta pra todos aí tinha pessoal do careca, tinha punk, todo mundo tava lá, meu todo mundo convivendo em paz, assim, legal numa boa mas a 97 algo de inesquecível todas as pessoas que passaram por lá que trabalharam por lá não esquece, meu inclusive merece um livro nós falamos na abertura dessa nossa entrevista antes de chegar até aqui fizemos uma abertura falando um pouco da história do rock e a 97 assim como a 89 FM fizeram parte da história do rock tanto elas foram essas duas emissoras de rádio as principais do gênero do rock me corrija se eu estiver errado que fizeram todo esse movimento pra que se no Brasil comemorasse o dia do rock nessa data, né essa data foi por conta de um evento que aconteceu nos Estados Unidos com a participação de vários mestres do rock, né mas foi a influência mas foi a influência dessas duas rádios de rock que foi criado aí o dia mundial do rock que só é comemorado no Brasil, é isso? Então, aqui em São Paulo é mais ou menos isso é mais ou menos isso a 97 veio primeiro depois tinha uma tal de Poo FM e o Jornal do Brasil no qual o meu mestre de comunicação Luiz Fernando Malhoca nossa, meu mestre foi convidado para trabalhar no grupo JB no qual tinha se eu não me engano a Rádio Cidade se eu não me engano eu devo estar falando besteira assim mas aí eles abriram a Rádio 89 e é uma baita história a Rádio 89 no início também viu Newton e aí faz parte desse lance do dia 13, né dia mundial do rock devido a esse happening esse acontecimento que o Bob Geldof fez convidou vários amigos aí toparam isso era uma campanha contra a fome na Etiópia na África um país africano lá e aí ficou Newton isso aí o dia mundial do rock e as rádios por conta disso propagaram a data que é a data desse evento é isso? divulgaram bastante divulgaram bastante e aí ficou como o dia mundial do rock entendeu? e eu acho legal mas eu acho que deveria ter nesse dia e um outro dia também movimentos assim pra aproveitar essa coisa de aid de ajuda entendeu? tipo campanha pra doar sangue campanha do agasalho mutirão pra visitar asilo velhinhos creche sabe? pessoal escolas sabe? eu acho que tem que ter muito incentivo agora você falou uma coisa interessante porque eu havia falado pra você que tem esse evento que está acontecendo em homenagem ao dia mundial do rock na praça 22 de novembro certo? e esse evento ele traz também um pouco de solidariedade porque a primeira dama está em parceria ela que é presidente do fundo social de solidariedade está fazendo uma campanha também pra que as pessoas doem um quilo de alimento não perecível pra participar desse evento exatamente pra trazer exatamente essa essência do rock do que realmente foi feito lá atrás no início dessa data do dia 13 isso é muito bacana louvável meu cara aqui nossa isso é de coração eu acho muito legal eu acho que todo mundo devia fazer isso não só a primeira dama acho que todas as prefeituras principalmente do ABC daqui do ABC e outra coisa eu quero aproveitar a tua deixa aqui é o lance de os cachorros abandonados cara em Paranapiacaba a gente tem que incentivar muito isso as pessoas não comprar cachorrinhos não é brinquedo adotar cachorro velhinho cachorro de rua entendeu dizem que todo mundo vai lá em Paranapiacaba abandona tem um exército de cães abandonados lá que dá dó que era em Paranapiacaba então eu quero até aproveitar essa oportunidade para que as pessoas tenham consciência disso animal é como uma criança entendeu o bichinho não fala ele está ali ele depende de todo mundo para uma aguinha para uma ração alguma coisa assim entendeu é bacana isso eu gostaria até de estou disponível levar essa bandeira adiante sabe que era dos animais e tanto é também das crianças mais pobres quero dizer assim né Newton mas é bacana estou surpreso estou até nervoso aqui eu falei para você que eu ia te fazer um convite mas antes de fazer um convite eu quero que você mostre um pouquinho desse seu mostruário esses projetos novos como é que é o lance da Antena Zero Antena Zero uma rádio independente na web já existe há uns 5, 6 anos 6 anos mais ou menos do meu amigo Chiclé né Flávio Chiclé e meu é a coisa mais linda do mundo se ouve no rock tem tudo Antena Zero a rádio que não toca só o que você quer ouvir mas o que você precisa escutar entendeu porque todo mundo conhece CDC deixa eu ver The Pest Mode sabe todo mundo conhece um pouco de tudo mas ali cara tem umas coisas que é interessante você sintonizar a rádio Beto você que conheceu toda essa essa geração do rock do auge do rock tem bandas novas hoje fazendo sucesso que você faria assim uma menção ó essa banda aqui é uma banda uma referência para os dias de hoje Nilson é complicado porque a mídia estou falando mal de sertanejo eles são muito bem vindos eles são unidos para caramba e o pessoal da galera do rock precisa se unir para fazer esse tipo de coisa que o cara do tal sertanejo universitário faz olha o sucesso cara e tem muitos artistas nacionais no rock que desculpa precisa ter um pouquinho mais de humildade e ajudar os novos eu sei que tem muita muita banda boa no Brasil inteiro eu digo no pop rock entendeu e se fizesse um programa de tv e as rádios desse mais apoio aconteceria um novo boom como foi nos anos 80 porque está fraco Newton a cena está fraca está fraca mesmo agora falar de nomes meu deus não dá para falar agora você me pegou de cueca curta viu calça curta beleza mas eu tenho aqui nas minhas mãos eu gostaria que o nosso segredo grafista mostrasse aqui essa aqui esse aqui é o logo da 97 na época é isso primeiro adesivo primeiro adesivo da 97 não é qualquer um que tem esse não não é tem uns fanáticos que tem novinho como se tivesse saído ontem da gráfica você não tem não não esse não o pessoal quem tiver se deve pedir presente para você vai ser o melhor presente do mundo se eu pedir tem já tem três pessoas que tem algumas coisas inclusive de um evento que eu fiz em 86 que é o heavy metal thunder o primeiro evento de metal nacional tocou performances mamute tudo de santo andré corzos corzos tocou no sabe que mais bicho chave do sol do joia o pessoal tocou nesse evento meu no buzo palace junto com a 97 e o amauri lembra da loja opeste lembro santo andré tal olha só essa aqui esse aqui é do renato russo esse é o renato russo esse dia que eu fui fazer uma visita tem até a data aqui ó 24 de abril de 85 olha eu faço aniversário dia 23 de abril nesse dia eles visitaram a rádio na época isso a rádio foi uma loucura aqui é o renato rocha né o que era o baixista que morreu lá no guarujá aqui tem do twister de snyder do twister sister primeira vez que ele veio passear olha de snyder vai desfolhando e vai mostrando pra gente eu tenho do cose cadê do cose no rock in rio cara eu no rock in rio foi muito interessante cose grande baterista quando você levava essa agendinha ou peninha quando tinha algum evento eu levava cara e ela ficava lá na rádio sempre o dado vila lobos é o dado aí tem o marcelo aqui cose power esse aqui é um dos maiores bateristas do mundo esse cara esse cara era uma trovoada pena que morreu no acidente foca foca aqui Gilberto aqui vou pra ele mostrar uma por uma aqui aqui ó cose power né é muita coisa cara john sykes john sykes quem foi dwight snake grande guitarrista fabulosa dwight snake neil murray aqui neil murray então neil isso aqui pra mim é um tesouro agora o peninha deixa eu ver de novo o de snyder o de snyder tá aqui velho meu que da hora você teve com ele twister sister foi eu pessoal da rádio da rock brigade primeira vez que ele teve aqui pra divulgar algum trabalho alguma coisa assim e nós fomos no cadouro no hotel que ele tava ali na augusta gente finíssima inclusive eu tô na aparece uma foto minha na rock na revista rock brigade eu ele com uma lingona pra fora esse mal louco ele parece a barbie uma bonecona aquela loura dos filmes de terror parecia isso aí Newton peninha já tô fuçando aqui as suas coisas aqui ó tô vendo um jornal aqui rádio pirata você que montou esse jornal na época a gente tinha um sonho que ano que foi isso aí 80 80 e poucos 85 86 mais ou menos a gente tinha vontade de fazer um jornal informativo de rock and roll como se fosse a Rolling Stones nossa eu vi aí tem uns fera que assinava o jornal é isso é isso tem 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 um pessoal lembra do programa Krieg Ra é muito louco foi lá que eu vi pela primeira vez o U2 olha esse aqui o grande Lau Casanova assinou isso aqui era uma edição aqui bem mestral como que era a gente ia fazer mensal Newton aqui ó baita matéria sobre David Bowie da minha amiga contando a história dele é a da Esther Rocha que hoje tá é crítica lá no Ronifon olha os patrocinadores Baratos Afins uma grande loja é meu Deus Luiz Calan que é Baratos Afins é uma referência da cultura no rock paulista minha coluna como sempre Heavy Metal Iron Maiden né aqui deixa eu ver outra coisa interessante Kiko Zambian Kiko ele que assinou essa página né Kiko escrevia pra gente era muito meu amigo do tempo quem deseja o Kiko Zambian que também olha aqui ele fazendo comentário a respeito de movimentos de músicas e do rádio descendo o pau naquele tempo já cara que da hora que história tem muita história então olha a capa e o segundo era Smith's esse não tem mas chegou a lançar chegou quantas edições foram duas edições e 25 mil cópias cada uma vendidas era vendido na época vendido nas bancas banca Mingrone na Paulista não ali na na São João na São João a Viaduto do Chá do meu amigo Mingrone é onde você eu tô vendo tô vendo aqui eu tô invadindo aqui ó tem livros aqui ó rock'n'roll a história uma história social isso é vou aproveitar a oportunidade isso aqui é a bíblia isso aqui todo mundo que gosta de rock que quer entender de rock'n'roll é isso aqui esse cara do do pro finder ele é fabuloso olha aqui meu isso aqui é uma coisa fantástica para estudar mas este do Roberto Mugiati brasileiro ele morou em Londres trabalhou na BBC muito tempo olha a finura do livrinho porém isso aqui é um tesouro sem preço quem quiser entender de rock'n'roll tem que comprar esse livro é raro dá pra achar no Google dá pra achar usado alguma coisa assim mas é do Roberto né um cara acompanhou sabe de tudo ó comprei no Bexiga livraria do Bexiga naquele tempo eu acho que eu tava tinha uns 16 anos isso aqui é antigo agora agora eu tô vendo uma coisa aqui que meu Roll Stonis fala pra mim sobre isso aqui isso aqui eu tenho ingresso deixa eu ver aqui isso aqui é minha vida Stonis esse aqui é o último de blues né mas a raridade está aqui opa peraí eu pego aqui pra você gramado esse eu ganhei foi um dos cartões pro Rio de Janeiro do Hollywood Rock que teve com os Stones que foi uma coisa absurda olha o que os caras falavam naquele tempo olha lá esse envelope é parte integrante do ingresso mantenha em seu poder ele é seu comprovante do setor é expressamente proibido a entrada de pessoas portando máquinas fotográficas filmadoras e gravadores gravadores cara isso é uma coisa isso aqui não tem preço cara eu tinha 5 desses claro que eu vendei uns 2 então você entra aí com o dinheirinho que eu ganhei e uma cortesia maravilhosa isso aqui não tem preço vai pro museu do Peninha olha aqui conservadinho até hoje né Newton e é isso aí cara peraí você tem aqui sepultura quis por trás da máscara olha só que barato esse aqui Newton é do meu amigo um pessoal que fazia o kiss do David Delano e o Ken Sharp mas aqui foi feito por um dos carinhas que faz o Chris o Kiss Destroyer inclusive tá até o Paulo deixa eu ver é isso aqui o Paul maravilhoso livro agora este do meu amigo André Barsins que o Silvio Leone que fez sobre a o sepultura e eu tô aqui né 97 tá aqui também Beto Peninha autografadinho bonitinho por todos os meus amigos o André era assíduo frequentador ele tinha uns 14 15 anos da 97 morava perto da rádio e sempre tava lá comigo todos os domingos no programa e ele cita aqui a 97 na época tá aqui ah tem muita coisa aqui agora ó eu quero te fazer eu quero te fazer um convite com toda essa história que você tem no rock aliás deixa eu mostrar esse aqui é The Purple olha só olha só esse é o primeiro número 1 do tio Patinhas que eu ganhei de tio pra tio pra tio tá aqui ó número 1 tio Patinhas ah daqui que veio meu apelido Peninha também depois que veio Raridade esse hein isso aqui vale uma fortuna olha tá até embalado aqui pra não destruir né vale uma fortuna isso aqui é um isso aqui é coisa da minha adolescência agora eu tenho aqui também um autografado The Purple é isso mesmo é cara como é que foi que você ganhou esse autógrafo ó importante adesivo da 97 né meu irmão trabalhava na Roadrunner e Roadrunner trouxe nada mais nada menos que o Glenn Hughes grande baixista uma das uma das maiores vozes do The Purple tá aqui olha que coisa mais linda esse é o Made in Europe tá aí tornamos amigos meu irmão levou ele pra uma rádio de Santos a gente foi de um como chama aquele Fiat 147 747 isso eu Glenn Hughes cinco caras e ele exprimido no meio levamos pra divulgar o trabalho do Glenn Hughes na época ele me deu esse autógrafo contou a história da vida dele e eu assim não acreditando que eu tava com o cara do The Purple principalmente com o mais querido mais querido eu gosto do Batera né de todos mas Batera é um grande amigo também e ele que é uma das mais belas vozes do rock até hoje né o Glenn Hughes aí na ocasião ele me deu esse autógrafo aqui e eu guardo na minha memorabilia né Newton agora eu quero que você agora eu quero que você senta aqui que eu vou te fazer um convite o motivo pela qual eu estou aqui é exatamente isso com todo esse seu conhecimento do rock essa sua história do rock aliás Mauá ah lá antes de falar nisso eu quero lembrar desse desse CD aqui também olha ao vivo no esporte Clube Pigueiros 1984 quero dizer que eu eu já ganhei um porque você vai me dar um desse aqui de presente isso é uma raridade é o último toca Raul é isso? foi o último show do Raul o último show do Raul deixa eu abrir isso aqui Newton uma raridade oh cadê o CD? tá aqui então o meu amigo era ó esse aqui é o encarte dele é filho do presidente do tênis clube tênis clube não esporte clube Pinheiros isso foi em 84 eles iam tocar lá eu falei com o cara da mesa eu falei eu trabalhei com o Raul tal essa coisa toda gostaria de fazer uma gravação aí meu amigo o cara da mesa deixou aí meu amigo fez as ligações direto na mesa e saiu um show perfeito fantástico ele estava muito bem não tinha consumido álcool nada cara só sei que a abertura foi do grupo terço que todo mundo conhece e a apresentação foi do meu amigo falecido do Coqueluche né e aqui está 21 músicas nos quais 4 ele nunca gravou ao vivo em nenhum disco oficial só eu tenho isso aqui agora vocês quem tiver afim tem mais alguns números aí algumas cópias então está aqui o último toca Raul no esporte clube Pinheiros esse ninguém tem isso eu lhe garanto né e nós vamos estar ouvindo aqui de fundo musical para as pessoas para as pessoas conhecerem essa raridade aqui isso é raridade mesmo do Raul você que gosta do Raul se quiser me procurar no Facebook quem sabe né só para a pessoa ter uma ideia vou ler aqui nessa noite Raul estava exuberante inspirado e a banda de apoio era muito boa banda ponte a era só podia resultar numa apresentação mágica resultado é a parte da história que finalmente você vai poder ouvir eu sei disso eu estava lá Mário Sodré isso aqui é do presente para o cinegrafo isso aqui é uma para você meu maravilhoso isso aqui é uma raridade então eu tenho uma raridade ao meio de tantas raridades que você tem aqui agora eu tenho uma raridade um tesouro aqui em 1900 isso aqui 84 é isso 1984 agora Peninha com toda essa sua história eu quero fazer o convite quero falar de um amigo jornalista maravilhoso Nélio ele fez essa obra-prima dos Stones no Brasil cara vale a pena inclusive a música Onk Tonk Oman é o Wemm Onk Tonk Oman foi feita em Matão no interior paulista conheço Matão uma cidade bonita Tony ficaram numa fazenda lá em 1970 tá tudo maravilhosamente olha aqui documentado olha aqui olha aqui Brasil olha aqui Matão interior na praia essa cidade realmente é muito linda é uma cidade limpa eu amo então tá aqui Nélio esse livro você precisa ver você gosta de Rolls Tones gosta de rock tá aqui posso fazer o convite? pode mas posso fazer uma propagandinha? faz Peninha em breve sessão rocambole no Youtube e ouça Antena Zero qual que é o site do Antena Zero? antenazero.com tudo junto beleza agora Peninha com todo esse seu conhecimento com toda essa sua história eu fui convidado pra fazer uma reportagem com uma pessoa que vai vir aqui nesse evento que eu acabei de falar pra você lá da praça 22 de novembro em homenagem ao rock que tá sendo realizado aqui na cidade de Mauá eu falei eu não queria fazer essa entrevista eu queria dar pra uma pessoa poder fazer essa entrevista uma pessoa que tem um conhecimento do rock e vim te fazer um convite porque Fernando Deluc que já foi do Engenheiros Havaí é um dos fundadores do RPM que é um vamos dizer assim um baita de um roqueiro vai vir aqui na cidade de Mauá prestigiar essa festa é uma lenda do rock o Fernando Deluc ah sim ele fez parte de um grande movimento dos anos 80 com o Paulo Ricardo que escrevia pra gente também e meu são ícones dos anos 80 do rock nacional nossa eu vou entrevistar o cara eu gostaria que você entrevistasse ele a gente assistiu várias vezes na noite paulista inclusive quando o De Porpo veio aqui que eu fiz amizade com o Batera ele estava junto comigo e a gente assistiu a uma sessão especial lá uma entrevista gente boa gente boa aceita o Sinito aceita mesmo? jura? garoto então está confirmado Beto Peninha vai estar quarta-feira dia 12 dia 13 de junho de julho melhor é o dia mundial do rock dia 12 ele vai estar lá na praça 22 de novembro prestigiando essa festa que vai estar acontecendo na cidade e eu gostaria que você fosse o entrevistar aceito presente fechado? fechado estarei lá então beleza Peninha você não sabe o quanto foi importante pra mim poder estar aqui hoje conhecer um pouco mais da sua história porque é um prazer muito grande nós temos uma amizade né há tanto tempo e eu sempre tive essa vontade de mostrar todo esse esse seu know-how essa sua história com o rock com o rádio com a comunicação obrigado Newton nossa eu que fico feliz pelo convite foi uma surpresa mesmo pegou de tem muita história pra contar mas aí vocês vão ver no meu livro o menino o rádio e o rock and roll dá pra sair daqui um ano ou não eu vou te chamar já na entrevista beleza estamos aqui mas vamos lá agora com vocês direto da praça 22 de novembro entrevistando Fernando Deluc Beto Perinha sou eu opa beleza muito obrigado pelo convite Newton Santos meu grande amigo agradeço muito pelo convite estamos aqui aguardando daqui a pouco o evento vai começar realmente e com a visita importante do um dos fundadores do RPM o Fernando Deluc e daqui já está está escutando barulho acontecendo aqui fico muito feliz de ser convidado por vocês representando todo ABC ABC Detroit Rock City estamos aqui em Mauá aguardando esse grande acontecimento fico muito feliz com isso daqui a pouco a gente volta de novo valeu Newton Rubens Lira estou aqui com o garoto que faz o tributo a legião urbana então Rubens quanto tempo tem a banda cara e por que vocês montaram essa banda é difícil fazer essa pergunta porque por que né lógico é legião urbana né a banda ela tem aproximadamente uns 4 anos e meio né é um sonho de adolescente escuto legião urbana desde que nasci praticamente né então o intuito da banda o motivo é contribuir como se fosse necessário mas contribuir para que essa obra seja perpétua para eternizar a obra da legião e do Renato Russo é meu Helio vou falar uma coisa para você agora hein eu fui o cara que lançou legião urbana que tocou pela primeira vez o primeiro disco sabia disso na FM 97 você não estava nem no saco do seu pai eu acho viu velho você quer me dar um autógrafo não prazer falar contigo eu tenho um autógrafo lá se você ver que ele fez você não vai acreditar então Niltinho bacana isso aqui eu fico muito feliz porque eu fui um dos caras que tocou pela primeira vez no rádio brasileiro a legião urbana tirando Brasília e eu tem altas histórias para contar que eu vou contar no meu livro o menino o rádio e o rock and roll vamos fazer mais uma perguntinha aqui para o nosso amigo Rubens o Lioran entendeu então cara fala mais alguma coisinha porque de legião urbana eu sou suspeito olha só convivi trabalhei fizemos altos shows tem altas histórias para contar mas fala seu pai gostava disso cara a minha influência foi um padrinho um primo padrinho desde criança ele me presenteou com os vinils da legião qual hein será tenho todos todos os bolachões em casa todos que foram lançados eu tenho então foi paixão de criança mesmo cara é incrível aonde você tiver em qualquer parte desse país alguém além de falar toca Raul que eu também trabalhei com Raul eu tinha 19 anos eu entrei na rádio da Globo na Excelsior com 13 13 para 14 14 dia 30 de março eu ia completar aí depois de 4 anos aí fui trabalhar na Warner adivinha quem estava na gravadora Raul Seixas aí eu trabalhei Mata Virgem cara tem uma tremenda história sobre fantástico é pois é e eu estou aqui a convite do meu amigo Newton ali que manja pra caramba trabalhar com música com gravadora aí eu estou aqui meu prestigiando a cidade você é de Ribeirão Pires? eu sou daqui de Mauá mesmo né sou daqui da cidade a maioria da banda é daqui da cidade somos filhos daqui não propagamos só o nome da legião urbana do Renato como o nome da cidade também pelo Brasil afora então vocês tem uma agenda tem um empresário vocês tocam em vários lugares é isso? o nosso trabalho ele contempla essa região do ABC São Paulo interior Minas Gerais estamos desbravando outros cantos do país aí também uma agenda graças a Deus bem lotada cara e tem uma acolhida muito grande onde você passa com a legião urbana não tem jeito né? muito legião urbana eu costumo dizer que fala por si só né nós somos uns instrumentos e onde a gente chega a gente é recebido calorosamente acho que pelo intuito de estar homenageando o nosso eterno poeta legal cara muito obrigado fico feliz prazer em conhecê-lo e logo mais eu quero ver em loco esse show vou estar ali colado hein cara então Newt 1 valeu daqui a pouco a gente volta pra ver o show dos meninos vou ficar de olho lá vou ver se eu aprovo tá? valeu força sempre não sou mais tão criança já não me preocupo se eu não sei porquê às vezes o que eu vejo quase ninguém vê eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo o mesmo que você tão correto e tão bonito e infinito realmente um dos meus esmães lindos eu sei que às vezes uso palavras repetidas mas pois são as palavras educação de dor me disseram que você estava dançando e foi então que eu percebi não acende pequenininha 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 o que vai entende não em mim a decisão só se acabem nunca jamais porque beleza gente eu não acredito encontrei um velho amigo aqui de Mauá o Yuri nossa Yuri quanto tempo cara você vai tocar agora eu não sabia que essa banda era sua Move é Dr. Move a gente está aí não é só minha todo mundo aqui o Sandro que é o nosso guitarista que teve a ideia da banda e a gente está aí fazendo um som mandando um rock and roll cara muito feliz mesmo fui convidado pelo Niltinho legal e meu pra tá presente aqui porque eu sou daqui da cidade né e a gente tem uma baita história no rock nacional cara todo mundo começou aqui no ABC e o movimento dos anos 80 foi com a gente na 97 Legião Urbana Pararama do Sucesso Iria e tudo mais o que você está achando disso aqui cara estou feliz quero ver sua banda daqui a pouco mas o que você está achando desse dia velhão cara eu não tenho que falar né uma oportunidade de comemorar o dia mundial do rock na nossa cidade né cara isso é isso é incrível isso é muito legal e ainda poder fazer um som pra essa galera aqui mostrar a nossa insistência aí no rock and roll né a gente está bem de longa data fazendo som tocando e legal eu fico muito feliz e a gente tem mais é que se unir sim ninguém deve meter o pau no sertanejo os caras tem razão cara agora nós o rock temos que se unir pra um bem comum lógico né e resgatar aquilo que a gente tinha em São Paulo a cidade do rock ô Yuri valeu estou feliz vou assistir seu show agora cara sim obrigado valeu tchau tchau Beleza, agora então Bom gente, aqui estou com o meu ilustre amigo De longa data Dos tempos da 97 97 é uma rádio Histórica No cenário do pop rock Inclusive, porque a 97 eu lembro que ela fazia Um contraponto A rádio rock lá em 89 Depois foi mudando Para incorporar outros formatos Mas continua tocando muito do rock dos anos 80 E foi um apoio muito grande Daquele movimento todo Que você inclusive está incluído no meio dos anos 80 Camisa de Vênus Legião Urbana, Capital Inicial Esse pessoal todo, a 97 como era de Santo André Foi a precursora Dessa coisa toda E está na hora de rolar um outro lance desse de novo Você não acha não, cara? Eu estou dizendo Eu adoraria A mídia em si, cara Porque os caras do sertanejo são unidos Agora, por que a galera do rock não se unem para fazer a mesma coisa? Né, Deluca? Eu sei que você... Eu acho Eu acho que esse lance da desunião Tem a ver com insegurança Eu acho que... É, eu acho isso Porque quando você começa a podar Quem poderia ser seu parceiro Você demonstra insegurança Sabe? E costuma dizer uma coisa que o famoso produtor de rock brasileiro Lampadinha fala Ele fala uma coisa muito interessante Ele fala assim Quanto mais nariz empinado Quanto mais peito de bomba Menos competência e menos talento Então eu acho que é isso Agora, independente disso Também tem gente que não tem talento no sertanejo E eles também são unidos Então eu não sei qual que é Agora, eu te digo uma coisa Eu estou cada vez mais envolvido Nos movimentos, nas bandas locais Tenho trabalhado muito em carreira solo com a minha banda A banda que eu formei Estamos lançando o quinto álbum solo Estou trabalhando bastante sozinho Acústico, né? Que é uma formação mais leve, fácil de trabalhar E é gostoso também E também estou trabalhando muito com bandas locais Sábado agora eu estarei em Curitiba Dia 15 Sábado no Chokers Em Curitiba Com uma banda chamada Veraneios Que eu conheci Que me perguntou se eu gostaria de fazer uma participação E deu super certo Estamos fazendo várias participações com bandas locais Estou adorando Nossa, fico feliz com isso, cara Então as coisas estão rolando E a gente precisa mesmo unir o nosso know-how De tanto tempo de carreira do rock'n'roll Os Stones, por exemplo Hoje está completando 55 anos de carreira E aí? 55, né? 55 Eu acho que os Rolling Stones são Uma aula de De convivência De amor, né? Porque é isso que o ser humano precisa, né? A gente veio pra essa vida Pra amar, né? Pra conviver O maior barato é esse, eu acho Meu, e a coisa mais linda fazer aquilo que gosta E passar isso pro grande público, né? Tiveram umas briguinhas lá Sim Os Rolling Stones tiveram suas briguinhas também Mas, meu, não ia doer nada fazer parte dos Rolling Stones, né? Nossa, de jeito nenhum, né? De look Então, gente, aqui Como acontece Quero lembrar vocês Que toda quarta-feira Tem esse movimento aqui De vários estilos musicais aqui na cidade Isso é importante E nós temos a honra De receber o meu velho amigo aqui É que a gente se curta A última vez que a gente se viu Foi no Bate-workshop do baterista do The Purple Lembra? Já faz um datinha Adoro o Ian Pace, cara Um dos mais amigos E o Glenn Rios Que é meu amigo particular Esses caras, pô O que eu posso falar desses caras, meu? Meu, eu era pivete Eu tinha 13 anos Eu era moleque com 11 anos Eu ficava louco com o Ian Pace, cara O Ian Pace pra mim é tão bom quanto o John Bonner É um rei da bateria Esse é um mestre da bateria Da musicalidade e tal E, pô, muito legal agora A gente, agora há pouco Tava tocando uma banda Tocando uma música do Van Halen, né? O Pan Amar, né? E, pô, é tão legal fazer parte disso, cara Sabe? Um evento que traz boa música Pra molecada Tem muita molecada que tá começando a curtir o rock E é o que eu tava falando antes, cara A nossa música tá muito maltratada A gente precisa de gente como o prefeito Átila, cara Que está promovendo um evento desses Né? E a molecada começando a curtir o rock Pô, muito legal É... Música boa Não só o rock Acho que todas essas vertentes MPB É... O reggae Música boa Eu costumo dizer que Ou tem música ruim Ou música boa Fico muito feliz com isso, cara E eu vi várias crianças brincando Dançando aqui na frente Com a emoção muito grande Então eu acho que o rock Nunca, jamais Morrerá, né? De look Agora me... Ele pode passar por momentos Um pouco mais É... Comendo pelas beiradas Aqui no Brasil Porque o Brasil funciona Nessas... Nessas ondas, né? Nessas fases, né? De... Fases... De... De... Fases hegemônicas De estilo, né? É... Quando a gente tava lá Nos anos 80 A gente se achou pra caramba, né? Aí lá por 89 O negócio começou a ficar feio De repente não tinha mais rock nenhum Ô louco Aí... Porra Aí... Aí que a gente começou a entender O que que era o Brasil, né? Porque o Brasil De repente entrou Com... A mídia brasileira Entrou com... Com o pagode Depois veio o sertanejo Depois veio... O funk O sertanejo universitário Agora depois do sertanejo universitário Não acaba mais, né? Isso aí... Eu preciso saber o que que tem por trás Desse sertanejo universitário Porque eu não consigo unir É, pode ser, viu? Mas... É... Música de verdade Mas enfim Tem... Eu costumo dizer que Ou é música ruim Ou música boa, né? Mas eu tô muito feliz E vou parabenizar mais uma vez A prefeitura Que tá promovendo esse... Esse... Baito evento aí Fazendo as coisas da melhor maneira possível As quartas culturais Que beleza Muito legal Cara, é... Pra finalizar Eu gostaria que você falasse um pouco Do seu programa que você tem na Play Sim, sim Então... É... Eu gosto... A gente... Três anos e meio Eu e minha mulher A gente... É... Fechou uma parceria com a Play TV Que é uma TV por assinatura Que dá bastante liberdade Pra os apresentadores Artistas É um canal especializado em games Cinema e música É... E terças-feiras Às nove e meia da noite É um programa bem livre Sem roteiro É... E... Trata principalmente de música E viagens, né? E isso é muito legal Porque a gente vai mostrando As belezas naturais do Brasil Sempre com muita música E temos encontrado figuras Muito interessantes É... Histórias Muitas histórias incríveis E... O programa foi maturando Estamos há três anos e meio no ar E... Agora... A gente tá com um formato bem legal Mesmo... A... A parte técnica Toda quem tá tomando conta Somos a Virgínia e eu, né? E... É... E ficou um programa bem... Vamos dizer que agora Dá até pra ter orgulho Outro dia eu tava com o pessoal Da Cachorro Grande Eles falaram assim É, gente Adora fumar umzinho E assistir o seu programa Eu falei Perfeito Grande viagem Perfeito Eu faço o programa Pros meus amigos Cara Se os caras tão assistindo Lindo Fico feliz com isso Ô, Deluke Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar, cara A tua presença Da... Da hepatite, né, cara Da sua... Então... Então, Humberto É uma pessoa daqui de Mauá E ele teve um problema Inclusive, ele falou no Jô isso Da hepatite E ele, tipo, montou essa ONG Né, a Associação Brasileira Dos Portadores de Hepatite E a gente pede uma força Tipo, pra dar uma força E divulgar a respeito Da hepatite, cara Beleza? Hepatite É isso Vamos se ligar Saúde, cara É nóis Saúde, saúde Saúde Que é o mais importante Porque sem saúde Ferrou É rock'n'roll, meu Direto Rock'n'roll, sempre Parabéns, PNL Ai, obrigado, cara Sempre grande amigo Salve, galera Eu sou o Fernando Diluc Tu é RPM E também tô aqui No canal NBS Cara, pelo amor de Deus O que que é isso? Eu fiz uma brincadeirinha Com eles Falando que ia conferir Pra ver Se eu ia provar Se a banda é boa Olha, Lale Que coisa linda Olha que coisa linda Inclusive Eu não sabia Ter um amigo meu Guitarrista O Sérgio Corvo Que toca na banda Ele já havia falado comigo Como o tiozinho Tá com a mente Meio enferrujada Eu não lembrei Então Meu Coisa linda de evento Tá lá os meninos Olha lá Que banda maravilhosa Representa Mesmo E vai usar o nome Cara Então Estamos encerrando O programa Parabéns, Diltinho Programa aqui Pela NPS Fico muito feliz Pelo convite Valeu Muito obrigado Obrigado